Pessoal, uma grande oportunidade de adquirir um lindo mini trailer, equipamento bem diferenciado, montagem em dezembro de 2022, o ano de fabricação da carreta é 2010, fabricado em fibra de vidro, toda a estrutura foi revisada e reforçada, pneus novos, instalação de amortecedores, pintura automotiva nova, verde e branca e roda de manobra recolhível. Esse mini trailer conta com bagageiro de teto Max Off-Road, barraca de teto Bart Camp, 1,40m, 1 cavalete para apoiar a lança e 3 calços de roda para estabilizar. Ele tem um exaustor 12V na caixa de ferramentas e você tem a possibilidade de utilizar o equipamento com ar-condicionado portátil. O isolamento dentro do trailer é 3TC, conta com duas janelas de motorhome e uma porta lateral importada. Conta também com dois armários aéreos tipo avião para armazenamento, duas prateleiras, iluminação LED 12V, cortinas tecido blackout, duas entradas USB para carregamento, tomada 110-220, permite uso como bagageiro ou dormitório, considerando as dimensões reduzidas da cama, 1,25 por 1,70, reservatório de água potável 32 litros e bomba de água Céaflo. A cozinha conta com um bom espaço de armazenamento, equipada com geladeira Elber, 18 litros, quadrivolt, forno air frying, fun kitchen, espaço para fogão portátil, opção elétrica de ligação para água quente, bateria estacionária Freedom 93A, carregador usina, cuba de inox quadrada 35x35 cm, com dispenser para detergente, torneira com extensor, com a possibilidade também de utilizar como ducha ou chuveiro externo. Ah, e o trailer ainda conta com duas placas solares portáteis. Vamos deixar na descrição do vídeo o valor desse lindo mini trailer e também os contatos dos nossos amigos Rafa e Zé, que estão vendendo esse maravilhoso trailer. Então, se você se interessar, dá uma olhadinha lá e dá uma ligadinha para o Rafa e para o Zé.